Nós queríamos que tivesse ali algum homem palestrando, até porque nós estamos abrindo, apesar que a maioria é mulheres que está se inscrevendo até agora, mas a gente queria que tivesse um homem falando, até mesmo porque a gente precisa trazer esse público masculino também para essa área de aprendizado. Tem, vai ser dia 20 de janeiro, no espaço Mix, que fica próximo à passarela do Jardim Engar, porque o que a gente vai oferecer, o que a gente está organizando lá para acontecer é bem assim, em conta mesmo. E o primeiro lote já acaba, se eu não me engano, na próxima semana, então quem quiser estar aí indo lá, se inscrevendo, só me procurar.